Música Yo, Charles Brunson aqui com o jogo Hawk Survive, jogo que foi lançado recentemente para Playstation 3, Xbox 360 e PC É mais um jogo de zumbis meus amigos, mais um, esse ano muitos e muitos jogos de zumbi foram lançados e esse é mais um Mas será que o jogo é bom? Vocês vão descobrir junto comigo, eu joguei um pouco para ser sincero, porque eu não ia mostrar o jogo sem saber absolutamente nada Então eu joguei um pouquinho e eu gostei, eu gostei do jogo, achei o jogo bacana, por isso eu vou fazer esse playthrough aqui Para que vocês conheçam esse jogo, eu achei o jogo legal, vocês vão descobrir como é que o jogo funciona e tal Essa daqui é a tela principal, essas daqui são as opções, você pode jogar single player se você quiser Você pode jogar multiplayer até duas pessoas local ou online, esse jogo tem multiplayer online para até duas pessoas É um jogo cooperativo, é um jogo bacana, eu espero que vocês gostem, mas vamos lá, vamos começar o jogo Hawk Survive Essa daqui é a tela de seleção dos personagens, são três personagens disponíveis, cada um com características específicas Um pode usar um tipo de arma, outro é melhor que o outro tipo de arma, um tem mais life, vocês já sabem como funciona Então esses daqui são os três personagens, eu vou escolher o Kenji, que foi o que eu comecei a jogar Eu vou escolhê-lo novamente, mas vamos lá Muito bem pessoal, aqui estamos, esse é o meu personagem E não foi muito bem explicado, mas aparentemente ele estava num navio e esse navio naufragou E ele veio parar nessa ilha, então nós já temos alguns corpos aqui no chão E esse senhor aqui pedindo ajuda, eu vou chegar perto, apertar o X para poder conversar O cara que está querendo chamar Andrew Ele falou que foi atacado, que está cansado Ele falou que tem monstros em todos os lugares nessa ilha Ah, ele foi mordido Que beleza Então ele pede ajuda, ele pede para que eu encontre algumas plantas para ele E o jogo pessoal, como vocês já estão vendo, ele é um jogo isométrico Ele não tem, você não pode controlar a câmera A câmera é fixa, é igual, é um jogo que lembra o Diablo 3 Quem joga o Diablo 3 sabe do que eu estou falando Visão isométrica, você tem essa visão meio por cima, meio por lado E eu não posso mexer a câmera Então nós temos alguns corpos aqui na praia Vou pegar a erva aqui Agora eu posso levar Essa é a primeira missão Obrigado pessoal Então a primeira missão já foi completada Já ganhei alguma experiência E ele foi mordido, como eu falei O Andrew Ele foi mordido, vai virar zumbi Certeza absoluta Vou trocar uma ideia com ele novamente Então tem um grupo de sobreviventes aqui na ilha Bem, então eu tive que encontrar O Ramon, que é o amigo dele Que está no barco O Ramon ficou no barco e ele veio procurar combustível Ele me deu esse pedaço de pau Que é esse pedaço de madeira Então vai ser o meu Vai ser a minha primeira arma E o analógico direito Eu giro o personagem Eu coloco ele na posição que eu quero atacar E o R1 bate com a arma Então a primeira coisa que eu preciso fazer É... Descobrir por onde eu tenho que Eu tenho que montar o Ramon agora E você encontra esses livros Esses cadernos com anotações E acontecem essas cutscenes Que vocês estão vendo que Rolam umas explicações Que você precisa fazer e tal Eles explicam como é que funciona Como é que funciona o jogo Então aqui eu quebrei essa porta Já peguei um item aqui Se eu apertar o select Eu tenho o mapa E eu preciso chegar até o Ramon Eu joguei até o Ramon Eu sei Como é que funciona mais ou menos Eu falei que eu tinha jogado um pouco antes Aqui nós já temos o primeiro O primeiro zumbi Sai fora Tava ali fazendo uma boquinha né Sua safada Toma sem vergonha Boa Eu acredito que tenha um Uma quantidade de Batidas que você possa dar Ah, isso é uma coisa interessante do jogo também Você encontra esses Essas anotações que te explicam Como você faz pra produzir Diversas coisas Então Misturando Misturando O pano Com a erva Eu consigo fazer esse Eu consigo fazer esse Curativo Então é uma coisa bacana É um crafting do jogo Uma erva Eu tenho que descobrir mais Blueprints Que são essas São como se fossem as fórmulas Toma malucão É que ele vai explicar sobre isso Se eu não me engano Um bruxo doidão Eu não sei se esse Kovac Tá aqui na ilha Mas ele dá essas dicas De como sobreviver Aqui Ele explica mais uma deles Aí ele explica como é que funciona Mas como eu já falei Eu já joguei esse comecinho Eu sei como é que funciona Então Então eu tô cortando Mas É bem simples Como eu já falei R1 Você ataca Você segurar o R1 Ele dá essa batida forte Por isso que eu tô matando Os zumbis Por isso que eu tô matando Os zumbis Com uma pancada só Porque eu tô segurando O R1 Pra que ele dê Pra que ele use O ataque forte Tem que ficar esperto Porque a câmera não vira Então com certeza Vão ter vários itens Vários segredos Escondidos Atrás de um ângulo Sai, sai Um ângulo de câmera e tal Então eu tenho que ficar Esperto quanto a isso Uma garrafa vazia E o jogo Não Não dá pra colocar o jogo Em português Pessoal Não tem legendas E não tem áudio Em português Então Eu não tô jogando em inglês Porque eu quero Eu tô jogando em inglês Porque eu não tenho A opção de mudar O idioma Mas não teria colocado Em português Sem problema nenhum Tem esse Tem esse Tem essa água Aqui Desse Desse Poço Será que eu posso usar Não, não, não Ah, eu posso Ah, então tá Então eu já fiz um Coloquei uma água Dentro da garrafa Tô ligado Que eu vou precisar Mais pra frente Mais duas Sai fora E os zumbis Eles são Eles são Rápidos Sem segurar o botão A madeirinha Não consegue matar Os zumbis Na primeira pancada Então eu tenho que segurar O R1 Sai fora Sai 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 E tem esse Quick Kill Que vocês puderam ver Conforme você dá uma Conforme você dá uma Pancada Às vezes aparece Esse O Quick Kill Pra que você Execute O zumbi Então você tem que Apertar o O X O X No momento correto Mais uma casinha Aqui Não tem nada O R2 Ele dá esse sprint Como vocês podem ver Na parte de cima De cima da tela Tem Tem duas Barras A verde É a Stamina E a branca É o Life Beleza Opa Beleza Já subi de level Mais um livro Aqui Vamos ver o que o Kovac Vai ensinar Dessa vez Kovacs Rules Kovacs Rules Ah ele vai explicar Sobre As maneiras De Você recuperar O seu Life Eu já sei também Ele fala pra você Usar ervas E tal Pra que você Recupere O seu Life Boa Toda vez que eu dou Um combo Um duplo Eu ganho Eu ganho mais experiência Aqui está Esse daqui É o camarada Do Do truta Que eu encontrei Na praia Perguntando sobre o Andrew Que foi o primeiro personagem Que eu encontrei Agora ele descobre Que ele foi mordido Ele falou Que ele cortou A própria perna Porque ele foi Esse mordido Ele está falando Que ele pode ajudar Que ele sabe Como sobreviver Vem pra mim Ele vai me dar Uma nova arma Ele me deu Uma machete Com a machete Eu consigo cortar Essas plantas Então eu posso abrir Novos caminhos Aqui na ilha Eu estou curioso Para ver Para ver Essa combinação Dos itens E tal As coisas Que eu posso Criar Um barco Eu preciso de algo Para fazer funcionar O motor Provavelmente De peças Também Eu tenho que seguir O Ramon O Manctola Deixa eu ver Com o Ramon Qual é a parada Ele está falando Ele está falando Que ele tem um plano Que tem uma ilha Vizinha Que aparentemente Tem algo Lá Ele está falando Que eu preciso Encontrar Combustível Ele está falando Que durante a noite Algumas Criaturas Diferentes Aparecem E elas são Muito mais agressivas Que os zumbis São muito mais agressivas Que esses Que esses zumbis Que eu já enfrentei Então ele falou Que vai me dar Ele falou Que vai me dar Uma lanterna Para que eu possa Iluminar o meu caminho Para me chegar Para que eu possa Chegar até A vila E encontrar o combustível Para trazer de volta Aqui para o barco Mas eu tenho que ficar esperto Que a noite O bicho vai pegar Cara Os As criaturas São bem mais Bem mais difíceis E ele falou Que eu tenho que usar Luz contra elas E aqui Eu faço O meu primeiro O meu primeiro upgrade Esse daqui Eu já sei também Pessoal Então Essa daqui Esse daqui É o meu inventório Aqui meus objetivos Esse daqui É a minha Skill tree Então a primeira coisa Que eu preciso fazer É aprender A fazer uma fogueira Então eu tenho Um ponto Eu já vou investir aqui Eu sou obrigado A fazer isso Até porque Depois da fogueira Que tudo abre Então Eu aprendi a fazer a fogueira Eu posso vir aqui E acender a fogueira Para o Ramon Que esse é o objetivo Eu posso pegar um pedaço de madeira Até se eu quiser Agora o Ramon Agora o Ramon Vai ficar aqui E vai me esperar Voltar com a gasolina E ele me deu A lanterna Aqui está pessoal Ganhei uma lanterna E agora daqui Daqui pra frente Eu não joguei Eu não sei O que eu preciso fazer Eu não sei Para onde eu preciso ir Então Então O meu objetivo É o seguinte Eu tenho que chegar Até a vila Encher esse galão Com combustível E trazer de volta Para que eu O Manquitola O Ramon Para que a gente Saia da ilha Usando aquele barco Então Lá está pessoal Eu tenho que chegar Até lá em cima O mapa parece Não ser grande Pelo menos Esse primeiro mapa Vou dar uma explorada Aqui agora Que eu Que eu ganhei A minha machete Eu posso Cortar Algumas coisas Cortar Essas Cortar Essas Árvorezitas Aqui Ah Se eu apertar O triângulo Eu troco De armas Eu troco Entre a machadinha E a E prazo de pau Uh Toma aí Doidona Daqui pra frente Eu não sei mais Pessoal Eu não joguei Daqui pra frente Então Vai ser Vai ser Na Na Jogando E descobrindo Pessoal É a primeira vez Que eu jogo Deu o que tem Pra cá Eita Vai cortar Na cabeça Já tem outro Manual ali Hum É um Como se fosse um garfo E Um cinto Então tá ensinando Como se fosse uma armadura Olha só Então se eu misturar um pedaço de couro Com o facão Eu consigo criar Que eu consigo criar Essa Essa armadura Provavelmente não é com a machadinha Que eu vou conseguir quebrar Essas Essas partes maiores Eu preciso de uma De algo mais forte Vamos lá Vamos subir Eu quero ver quando eu ficar escuro O rapaz Eita Agora eu não sei se as armas tem duração Essa Minha ideia Vou dar uma explorada por aqui Se eu encontro mais alguns objetos Uma erva Uma erva Eita Olha o tanto De cor De cor O negócio foi feio Eita Agora escureceu Ai 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 Sai Bem que ele falou Olha só que coisa feia Rapaz O que que tem pra cá Sai 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 Coisa Mais uma Mais 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 alguma coisa Que eu posso fazer Um machado Um pedaço de pau Um pedaço de pau Uma Uma pedra E Fita Eu tenho esse negócio Depois eu faço Algumas armas Sai pra lá O gráfico é bacana Tá fechado Sai Eles tem medo de luz Esses desgraçados Tá fechado Então não é por aqui Óbvio Vai abrir Depois Sai fora Sai pra lá Filho Aégua Vou tentar chegar Até a próxima Fogueira Por aqui Ai 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 Sai 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 de perto de mim Olha só Mais um pedaço aqui Vamos ver que o Kovac vai ensinar dessa vez Sobrevivendo à noite Sobrevivendo à noite Eles são agressivos mas eles odeiam a luz É É Ele falou a mesma coisa que o Ramon falou Usar a lanterna contra os monstros e Ficar malandro Pra não ficar sem luz Se ficar sem luz O bicho vai pegar Nossa Nossa Sai de perto de mim Sai pra lá Olha isso Sai de perto de mim Calma aí Em cima tem uma fogueira Cita Fica malandro com esse que vem Com esse que vem rápido Sai, ele quase me pegou Pra cima Sai, sai, sai Caraca Sai fora Da noite é complicado, hein Não dá pra ver muito bem Agora não sei se eu tenho que dar a volta Ah, sai de perto de mim Desgraceira Mais um aqui Ah, ele aqui de novo Oh, meu Deus Caraca Ah, ele já tá atrás de mim de novo Sai de perto de mim Coisa Sai pra lá Tá fechado Ah, eu não posso pegar o negócio em chão Ah, eu já tenho uma Ele falou Ah, nem vou abrir Aqui não, onde é o lugar da fogueira Acende a fogueira, pelo amor de Deus Uh, pronto Menos mal Mas é isso aí, pessoal Essa foi a primeira parte Muito obrigado a todos que assistiram E por favor Não deixe de deixar o seu like O seu gostei Pra ajudar Na divulgação do vídeo E também não deixe de comentar Diga o que você achou do jogo Diga o que você achou do vídeo Isso também é muito importante Mas é isso aí, pessoal Até a próxima parte Até o próximo vídeo Peace Peace